Nesse vídeo daremos início a uma nova série dentro do tema liderança, as indispensáveis qualidades de um líder. Falhas de caráter que não recebem atenção, com o tempo, se tornaram mais profundas e destrutivas. Caráter, qual a importância dessa qualidade? Vamos refletir? Olá, tudo bem com você? Meu nome é Isa Marques, sou coach pessoal de gestão da emoção. Sejam bem-vindos ao canal Liderar com o Coach. Eu quero agradecer a você que tem compartilhado o conteúdo desse canal. Eu fico feliz em saber que muitas pessoas estão sendo beneficiadas com temas sobre autoconhecimento e autodesenvolvimento, pois trata-se de algo extremamente necessário para a eficácia de um bom líder. E você, já é um inscrito no canal? Ainda não? Então inscreva-se, ative o sininho para receber a notificação assim que o novo vídeo for publicado. O que leva as pessoas a desejarem seguir o líder? Por que rejeitam relutantemente seguir o líder, enquanto seguem a outro com entusiasmo até os confins da Terra? O que separa os teóricos de liderança dos líderes bem-sucedidos e que comandam efetivamente no mundo real? A resposta reside nas qualidades de caráter de cada indivíduo. Você sabe se possui o necessário para se tornar um grande líder? Daquele que atrai as pessoas e faz as coisas acontecerem? Veja, se você parasse para olhar dentro de si, encontraria as qualidades necessárias para a realização dos seus sonhos mais ousados e grandes que jamais foram compartilhados com alguém? Essa é a pergunta que devemos ter coragem e a honestidade de fazer e responder se de fato almejamos alcançar nosso verdadeiro potencial. Tudo gira em torno da liderança. Na verdade, ela desenvolve-se de dentro para fora. Se em seu interior puder se tornar o líder que idealizou, poderá então ser capaz de exteriorizar o líder que idealizou ser. Liderar é ter a capacidade e vontade de mobilizar homens e mulheres a um objetivo comum, obtendo o caráter que inspira confiança. O modo como o líder trata as circunstâncias da vida diz muito sobre o seu caráter, pois crises não formam necessariamente o caráter, mas certamente o revelam. E a adversidade é uma encruzilhada que obriga você a escolher um dos dois caminhos, o caráter ou a concessão. Toda vez que você escolhe o caráter, torna-se mais forte, ainda que essa escolha traga consequências negativas, porque o desenvolvimento do caráter está no centro do nosso progresso, e não só como líderes, mas principalmente como seres humanos. Vejam que você como líder deve saber sobre o caráter. Primeiro, caráter é mais do que falar. Qualquer um pode dizer que tem integridade, mas a ação é que se revela como o verdadeiro indicador do caráter. Seu caráter revela quem você é. Quem você é revela o que você vê. O que você vê revela aquilo que você faz. Segundo, talento é um dom, mas caráter é uma escolha. Não temos controle sobre muitas coisas na vida. Não escolhemos nossos pais. Não escolhemos o local ou as condições do nascimento e crescimento. Não podemos selecionar nossos talentos nem nosso QI. Entretanto, escolhemos nosso caráter. De fato, nós o criamos cada vez que fazemos uma escolha. Por exemplo, escapar de uma situação difícil ou conseguir resolvê-la. Esconder a verdade ou permanecer firme sobre o peso dela. Ganhar dinheiro fácil ou trabalhar por ele. À medida que você vive e faz escolhas hoje, está continuamente criando seu próprio caráter. Terceiro, caráter traz sucesso duradouro com as pessoas. A verdadeira liderança sempre envolve outras pessoas. Como diz um sábio ditado sobre liderança. Se você pensa que está liderando e ninguém o segue, você está apenas passeando. Seguidores não confiam em líderes cujo caráter apresenta falhas. Tampouco os seguirão. Quarto, os líderes não podem estar acima das limitações do seu próprio caráter. Você conhece pessoas altamente talentosas que se desestruturaram ao alcançar certo nível de sucesso? A explicação para este fenômeno está no caráter. Stephen Berglas, psicólogo da Faculdade de Medicina de Harvard e autor do livro A Síndrome do Sucesso, diz que as pessoas que conquistam altas posições, mas não têm estruturas para sustentá-las no período de estresse, caminham fatalmente para o desastre. Ainda que você não esteja enfrentando nenhuma dificuldade nessas quatro áreas, deve sondar e analisar seu caráter. Pergunte-se se suas palavras e ações são coerentes o tempo todo. Quando você diz que vai concluir uma tarefa, sempre vai até o fim? Se você diz a seus filhos que irá à apresentação ou ao jogo deles, você comparece? As pessoas podem confiar em seu aperto de mão como confiariam num contrato legal? Ao liderar outras pessoas, em casa, no trabalho ou na comunidade, reconheça que seu caráter é seu traço mais importante. Alan Bernard, presidente da MidiPark, afirmou que, para obter o respeito que a liderança exige, é necessária uma ética inquestionável. Líderes são eficientes por aquilo que são no interior, pelas qualidades que possui como pessoa. Para chegar ao nível mais alto de liderança, é preciso que você desenvolva esses traços de dentro para fora. Que satisfação em compartilhar com você conteúdo que certamente agrega conhecimento e o ajuda no desenvolvimento pessoal e profissional. Não perca o próximo vídeo, pois falaremos de uma qualidade que não pode faltar em um bom líder, o carisma. Continue acompanhando o canal Liderar com o Coach e fique à vontade para deixar seus comentários. Até o próximo tema da série, as indispensáveis qualidades de um líder. Tchau! Tchau!